Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pudei-vos assentar. Caríssimos irmãos, nós hoje estamos celebrando o Domingo da Divina Misericórdia que recorda para nós esse ato de grande benevolência o qual Jesus misericordioso nos oferece a cada dia da nossa vida. Quando nós olhamos para a liturgia deste domingo nós devemos olhar para um fato tão curioso. O Evangelho nos narra duas aparições em dois dias distintos nos quais Jesus vai até os apóstolos. A primeira narração que nós escutamos é Jesus no Domingo da Páscoa atravessa as paredes daquela casa na qual os apóstolos e discípulos estavam ali com medo e trancados por medo dos judeus. Eles, portanto, não tinham mais esperança e não sabiam o que iria acontecer com as suas vidas. Mas Jesus entra naquela casa e vai e diz uma frase que deve servir para nós de grande consolo. Jesus, a primeira coisa que Jesus vai dizer aos apóstolos depois de ter morrido é a paz esteja convosco. Quando nós brigamos com alguém quando nós discutimos, seja com algum ente familiar com um amigo, esposo ou com a esposa quando nós vamos conversar de novo com a pessoa o que acontece? A gente vai jogando, talvez indiretas mas nós vamos mostrando para aquela pessoa que nós não estamos tão contentes assim com as atitudes, talvez, que nós tenhamos conosco e que a pessoa tenha tido com a gente. E, portanto, a gente vai reclamar por alguém ter feito mal a gente. E, de fato, os apóstolos e discípulos haviam feito algo muito errado com Jesus. Jesus, durante a sua vida, os três anos de vida pública cresceu em amizade com aqueles homens e com aquelas santas mulheres mas o momento mais crucial da sua vida o que nós vemos? O que aconteceu na quinta-feira à noite e na sexta-feira? Todo mundo o abandonou exceto Nossa Senhora algumas santas mulheres que olhavam de longe tudo o que acontecia e São João que fugiu no primeiro momento no jardim do Getsemane mas que se manteve também fiel ao Senhor, ao pé da cruz. Exceto essas pessoas todas as outras as quais Jesus tanto amou e deu sinais do seu amor imenso por cada um o traiu deixou Jesus de lado nós vemos São Pedro que o traiu três vezes e Judas que o entregou para morrer. Então Jesus diante de tudo isso não vai aparecer para eles e apontar no rosto deles os seus erros as suas misérias aquilo que ele trazia marcado em seu corpo as suas chagas dolorosas mas ele vai em primeiro lugar dar a paz àquelas pessoas aos apóstolos ele diz em primeiro lugar a paz esteja convosco então isso deve servir para nós de consolo porque Jesus quando nós nos apresentamos na sua presença ele não vai apontar os nossos erros os nossos pecados mas pelo contrário ele vai nos dar a graça do perdão e a paz ao nosso coração longe disso longe de nos condenar pelos nossos atos ele vai sempre nos acolher e é o próprio Jesus que foi até os apóstolos que estavam ali com medo e ele também vem ao nosso encontro na primeira leitura da Santa Missa de hoje nós escutamos o apóstolo São João que vai nos dizer que qual é o fundamento da nossa vida ele nos diz que a vitória venceu que vence o mundo é a nossa fé a vitória que nos garante a certeza na nossa vida é justamente a fé na ressurreição de Jesus porque assim como diz São Paulo se Jesus não tivesse ressuscitado vã seria a nossa fé portanto é justamente na ressurreição de Jesus esse é o objeto da nossa fé se Jesus não tivesse ressuscitado portanto não valeria a pena dar a vida por Jesus e hoje nós escutamos na segunda parte do evangelho também que após oito dias ou seja uma semana depois de Jesus ter ressuscitado e aparecido aos apóstolos São Tomé não estava no domingo passado com eles nós não sabemos aquilo que ele tenha feito se ele voltou para sua casa assim como os discípulos de Emmaus que deixaram Jerusalém estavam voltando para suas casas haviam abandonado a pessoa de Jesus não tinha mais sentido crer na pessoa de Jesus e eles estavam voltando tristes para casa e Jesus também vai ao seu encontro e pelo caminho os conduz de novo para o caminho da misericórdia Jesus vai acolhê-los e eles vão encontrar depois de ter encontrado a paz vão se alegrar também com Jesus nosso Senhor disse para os apóstolos a paz esteja contigo e esta paz fez com que o coração dos apóstolos se alegrasse também quando Deus nos concede a paz ao nosso coração a tranquilidade a nossa alma nós podemos ser de fato felizes e assim São Tomé que não estava presente naquele momento no domingo passado ele volta ao convívio dos dez que estavam ali com os onze e ele vai completar portanto o número dos apóstolos que estavam naquele momento com medo trancados não sabendo o que iria acontecer no futuro e Jesus aparece no meio deles e também vai dizer de novo a paz esteja convosco e eles se alegram imensamente por ver Jesus São Tomé nós quando olhamos para essa atitude de São Tomé que não acreditou no anúncio daqueles homens longe de nós pensar que talvez não teria acontecido conosco também mas nós devemos observar nessa atitude talvez de certa incredulidade mas certa prudência humana na qual São Tomé não pôde acreditar quando nós escutamos algum tipo de fofoca o que a gente vai fazer a gente acredita logo e já começa a tirar conclusões São Tomé não fez isso ele escutou talvez tenha pensado em seu coração mas não externou aquilo que ele pensava mas ele como a maioria de nós também fazemos ele foi e voltou ao convívio da igreja quando nós estamos desesperançosos com alguma coisa que acontece dentro da igreja a gente entende por causa de algum sentimento é de se afastar mas ele pelo contrário ele voltou e esteve presente ali como um chamado um escolhido por Deus e São Tomé quando vê Jesus ele vai acreditar de fato e ele nos deu uma das frases mais bonitas do evangelho no qual em toda a Santa Missa quando nós vemos quando Jesus se oferece na Santa Missa na consagração o que nós dizemos nós repetimos todas as missas meu Senhor e meu Deus aquele homem portanto ao ver Jesus ao ver o seu corpo ressuscitado e glorioso ele acreditou imensamente e a partir daquele momento aquela verdade já não podia fazer mais com que ele se segurasse e ali depois do anúncio que Jesus pediu que eles anunciassem ao mundo inteiro que Jesus tinha ressuscitado e que também que eles batizassem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo São Tomé como todos os apóstolos exceto São João deu a sua vida por causa do anúncio da ressurreição de Jesus se a ressurreição fosse uma mentira os apóstolos não teriam dado a sua vida por causa de uma mentira mas o maior anúncio a maior prova da ressurreição de Jesus não é tanto o sepulcro vazio mas o anúncio a palavra daqueles que viram e acreditaram na pessoa de Jesus então essa liturgia em primeiro lugar nos coloca no nosso coração a fé a necessidade que nós devemos acreditar cada vez mais em Deus em segundo lugar eu queria destacar a importância da liturgia também de hoje no qual meio que conclui aquilo que aconteceu durante a quaresma inteira os catecúmenos aquelas pessoas que não eram batizadas haviam sido preparadas pela igreja para receber o batismo na noite da vigília pascal no sábado santo eram batizados naquele sábado santo nessa noite gloriosa na qual nós celebramos a ressurreição de Jesus e recebiam como também nós recebemos no dia do nosso batismo vestes brancas e eles passavam a semana passavam a semana inteira com aquelas vestes brancas e voltavam no dia de hoje neste domingo para receber da igreja a bênção e retirar aquelas vestes eles deviam sim retirar uma veste material mas a pureza em seus corações eles deviam guardar porque eles foram purificados completamente completamente pelo sangue do cordeiro e no nosso batismo também nós recebemos uma veste branca a qual nós prometemos levar até o dia da nossa morte quando nós encontraremos com Jesus ali nós entregaremos uma vida pura e nós sabemos muito bem que quando nós estamos com uma roupa branca quando nós encostamos em qualquer lugar o que acontece nós sujamos facilmente então temos sim a realidade da nossa redenção que nós fomos redimidos por Cristo nós fomos completamente perdoados dos nossos pecados a nossa alma está completamente branca por isso que o dia de hoje também é chamado de domingo em Albes ou seja domingo de branco nós também temos essa triste realidade que é o pecado o pecado vai sujar essa veste branca que nós recebemos no nosso batismo mas isso não nos deve tirar a esperança nós temos sempre diante de nós a possibilidade de recobrar a brancura do nosso coração ou seja pelo sacramento da penitência quando agora a gente já vai partir para um outro olhar nós nos voltaremos a olhar para Jesus misericordioso esse quadro que é tão caro para nós que nos mostra um Jesus tranquilo que nos olha e se compadece de cada um de nós ele tem a sua mão esquerda em seu coração indicando que ali nós encontramos a paz e a felicidade da nossa alma e a sua mão direita está abençoando a cada um de nós dando portanto a nós uma nova possibilidade de chegar a sua presença esta festa foi instituída por São João Paulo II a pedido do próprio Jesus que apareceu a uma humilde freira na Polônia chamada Santa Faustina Kowalska ela teve visões nas quais Jesus apareceu para ela e falou tantas coisas mas uma das coisas que a gente deve gravar no nosso coração foi uma reclamação dolorosa de Jesus Jesus estava completamente triste por essa realidade ele disse para Santa Faustina que nada mais entristecia o seu coração do que a falta de esperança dos pecadores na sua infinita misericórdia quando nós erramos e vamos repetindo os nossos pecados nós vamos criando em nossa consciência a realidade de que nós não seremos perdoados a nossa vida já não tem mais jeito mas isso nos impede de nos chegar e receber de Jesus o perdão mas pelo contrário ele quer que nós nos derramamos as nossas misérias no seu coração para que nós possamos assim receber dele o seu perdão a palavra misericórdia tem duas partes ela apresenta na primeira parte a questão da miséria a palavra misericórdia nos indica e nos recorda a nossa miséria a nossa miséria que nós repetimos muitas das vezes com as nossas imperfeições mas na segunda parte da palavra misericórdia nós encontramos a palavra coração que nos indica que nós encontraremos em Jesus apesar das nossas misérias um lugar onde nós encontraremos o perdão dos nossos pecados e do coração de Jesus brotam duas coisas seja uma coisa negativa e uma coisa positiva mas como que a gente pode olhar para o lado negativo desta imagem a água justamente nos aponta o lado negativo a água que jorra do coração de Jesus simbolizado por esses raios é a água pela qual nós somos perdoados dos nossos pecados portanto é um lado negativo no qual Jesus nos acolhe e a sua água que jorra do seu coração nos purifica completamente do seu pecado e o lado positivo é o raio no qual indica para nós que Jesus derramou o seu sangue para nós mas o sangue também indica para cada um de nós a realidade da eucaristia tanto a água sendo um lado negativo nos recorda do nosso batismo no qual nós somos completamente perdoados nós também temos um lado positivo que é a eucaristia a eucaristia nos dá consolo a nossa alma e Jesus reclamando com Santa Faustina pela desconfiança na qual tantos homens tinham em relação a sua pessoa ele indica para ela e cada um de nós devemos repetir sempre a inscrição que está na parte de baixo do quadro no qual nós vemos e lemos uma frase tão simples mas que nos deve fazer arder o nosso coração a qual é Jesus eu confio em vós podemos repetir Jesus eu confio em vós que essa frase possa servir para cada um de nós quando nós estivermos com medo tristes e desolados com nosso pecado também seja por algum tipo de dificuldade na nossa vida nós possamos oferecer este gesto de confiança a Jesus Cristo glorioso e ressuscitado nós possamos repetir diversas vezes durante o nosso dia que Jesus eu confio em vós que essa portanto seja para nós a garantia e o porto seguro para os nossos medos nós devemos nos lançar nos raios da misericórdia divina de Jesus que nos atrai sempre ao seu coração santo e que ele possa nos abençoar a cada dia mais nós possamos assim nos alegrar com Nossa Senhora que também se alegra com a ressurreição do seu filho ela que ouviu sofrer e triste amargurada se alegra com a ressurreição e a vitória de Jesus sobre o pecado e sobre o demônio que ela possa fazer que o nosso coração seja cada dia mais apto a se aproximar de nosso Senhor se nós temos sim muitas misérias nós devemos muito mais confiar na bondade e na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém